Salve, Salve Dragons, beleza? JP Crack na área, rapaz, pra mais um vídeo de PES 2018. Poderia ser o PES 2022? Poderia. É. Não. Por quê? Porque eu tava em promoção na Amazon PES 2018 e eu acabei pegando, cara. Deu seu like aí, se inscreva no canal e ative as notificações que a gente terá importância. O primeiro clássico que a gente vai fazer aqui, mano, é do nosso querido Brasil contra a nossa querida Argentina, né, mano? Que era pra ter rolado aqui o jogo. Inclusive, só que a Anvisa chegou e falou, opa, não, ô família, encerra aí que não vai rolar. Os argentinos tão tudo aí sem quarentena, então a gente vai levar isso pra casa, tá? Tamo junto. Vamos começar, família, esse clássico aqui na dificuldade normal. Se tiver muito chato, no próximo jogo aqui do vídeo a gente coloca numa dificuldade mais profissional, né, mano? Porque, pelo amor de Deus, cara, não dá pra aceitar um maluco que faz cinco gols assim, né, mano, descaradamente. Não dá, não dá, cara, não, 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 mano. Se a gente fizer uns três gols e o time não reagir no primeiro tempo, a gente vai pro próximo jogo, mano. Porque aqui é poucas ideias, mano. Vambora. Inclusive, tem dublagem, né, mano? Nossa incrível, o Mauro Bet e o Milton Leite. Vambora. Passou aqui pra trás, ó. A gente vai só aqui, mano, os primeiros minutos do jogo é sempre assim. Só no toque de bola. Já toca ali pro Neymarzão. Eita, meu amigo. Boa, tá pro Neymar. Eita, pá, que já vai rolar gol, irmão. Não tô acreditando numa coisa dessa. Vai chutar. Não vai, irmão. Não, Coutinho, mas assim, não tem que ser de voleio, cara. Ó, se fosse de voleio, ia ser um gol tão bonito. Olha, mano, né? Vai de voleio. Ó, o voleio, Neymar, ele mandou passezão braba, pô. Vai, Coutinho, o voleio. Não, cabeça. Não, cara, cabeça, não. Não vai de cabeçada, não, mano. Voleio. Mas beleza. Vamos lá, ó. Já vamos começar. A primeira chance de gol foi da gente. Vai ter que ficar ligeiro aí, a Argentina. Eu falei pra ficar ligeiro, mas... Calma, Argentina. Eu falei pra ficar ligeiro, mas vamos ter calma. Pelo amor de Deus, gente. Não vamos fazer nada precipitadamente. Isso, assim que eu gosto. Vambora. Tocou ali, meu Deus. Pra quem que tocou, meu Deus? Nossa! Não, cara. Não faça isso, mano. Vou ter que dar um chapéu ali no cara, se o cara tava prontinho, mano. Droga, mano. Vou ter que fazer um chapéuzinho ali, uma jogada bonitinha. Não deu. Não toca pro Messi. Pro Messi, não. Pelo amor de Deus, mas vai fazer um golaço. Ai, gente, não a zero, família. Tá vendo? Ainda bem que não rolou o jogo da Anvisa. Imagina, a gente perde o jogo, mano. Calma, calma, família. Pelo amor de Deus, não desesperem, família. Não, calma. Pode esperar, sim. Não, não desesperem, não. Não! Ele cortou o meu passe, mano. Que raiva. Relaxa, mano. Tranquilo. A gente vem pra cá, ó. Cima. Pelo amor de Deus, não posso assim, não. Ai, peguei. Ai, cortou. Média 5, né? Média 5, cara. Ainda fica uma média mole. Olha o Di Maria. Di Maria é perigoso, irmão. Não vai, não. Ô! Boa! Tranquilo. Agora com o Coutinho. Amor de Deus, viu o medo? Ô! Que laço, mano! Meu Deus, cara. Que risco eu tomei. Eu achei, mano. Eu achei nunca que ia ser gol, mano. Porque tinha tanto jogador agente ali na área, mano. Que eu falei, pronto. Nesse passe aí, eu falei, pegaram a bola. Só que deu, mano. Deu, velho. Ainda bem que deu. Beleza. Ah, não. Tranquilo, tranquilo. A gente já virou, mano. Tá vendo? Família. O negócio é assim, mano. Não pode vacilar, não. Ó, o bagulho é marcar o Messi, mano. Marca o Messi, pelo amor de Deus, velho. Já tô com medo aqui, ó. Opa, topou. Manda ali pra Neymar. Manda pra Coutinho. Volta pro Neymar. Volta. O louco, meu irmão. É dele. É do Renato Augusto. Parabéns, Renatão. Foi um golaço, mano. Para, cara. Ó, a gente já fez dois, hein. Meu Deus do céu, mano. Família, tô misturando. Tá ficando fácil. Argentina. Vamos evoluir aí, Argentina. Pura, Biseque. Será que a gente pode? Evoluir o jogo aí, gente, né? Sabe? Meu Deus. Me driblou. Ah, mas não vai tá, poxa. O cara é um trator, mano. Não é uma pessoa. Ele... Ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, sai fora, irmão. Sai fora, cara. A área brasileira aqui, mano. Sai fora, parça. Brasil, do Brasil, do Brasil, man. Relaxa. Eu toco pro Coutinho. Volta pra Gabriel. Volta pra Coutinho. Volta pra Neymar. Não, argentino não, cara. Era pro Neymar. De bala. Bala. Pelo amor de Deus, mano. Não vacila. Ó, primeiro tempo. Não, beleza. Não foi um negócio assim injusto. A gente conseguiu virar o jogo, cara. Não, de boa, de boa. Eu vou mudar, inclusive, cara. Inclusive, cara, eu vou trocar. Eu vou trocar, mano. Eu vou colocar o Neymar no ataque. Vou colocar o Coutinho do outro lado. E aqui eu vou colocar o William, mano. Vou trocar. Vou dar uma trocada. Porque é importante trocar, mano. Colocar um sangue novo no time. E também vou mudar um pouquinho o esquema do jogo, né, mano. Porque a gente só fez dois gols, mano. A gente tem que ir atrás de mais, cara. Porque não tem que ficar coiborando porque tá com um gol de vitória, não. Vantagem, não, mano. Tem que falar logo que vai fazer 7x0, 7x11. Esse bagulho aí, mano. Igual a gente foi massacrado. Agora a gente vai massacrar também. Isso aí, mano. Dia de derrota, dia de vitória. Vambora. Troca pra cá. Isso. Não, mano. Não, tranquilo. Sem problemas. Relaxa. Ó, mano. Marcação, velho. A marcação, mano. Gostei da marcação. Gostei da marcação. Pode pôr o Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Tudo bem. A gente tá vencendo ainda, cara. Tá de boa. Vamos. Ah, cara. De bala. Faz um longo lançamento. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Não é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância. Uou! Caraca, Neymar. Neymar tá brilhando no jogo de hoje, hein. Eu sabia, mano, que seria uma boa deixar ele de centroavante, mano. Porque ele também é um bom centroavante, cara. Olha lá. Opa! Falou, parça. Vai. Ai, ai, ai. Coberturazinha. Ó. Ih, de bala vai sair. Vai entrar o Agüero. Agüero. O cara que distribuiu a água, entendeu, mano? É isso, cara. Eu tô totalmente isso, mano. Vou trocar pra cá. Tá, dá pra tentar mais um, mano. Não tem problema. Opa! A bola saiu. Tranquilo. Boa pressão. É isso aí. Tem que botar pressão mesmo. Aquele vai tocar pra esse aqui. Olha lá. Eu sabia, mano. Pareceu que não, né. Mas eu tinha apontado mentalmente pra aquele ali mesmo. Não, mano. Não faz isso, não, mano. Pode ser fraco. 15 mil caras da Argentina na área deles. Ó. Ó. Ó, ó, ó. Ó, não gostei. Goleirão, conto contigo. Boa, goleiraça. A bola passou direto, mano. Pega. Ai, caramba. Se eu pego essa bola, hein. Se eu pego essa bola, hein. Se eu pego essa bola, hein. Nossa senhora. Que golaço da puxa, mano. Meu Deus. Cara, não. Mas isso aqui tá muito fácil, mano. Para, velho. Olha isso, mano. Não, não. Esse gol, esse gol aí foi lindo. Eita coisa boa é fazer gol desse jeito, né, mano. Caraca, meu parceiro. Golaço da puxa, hein, irmão. Vambora, vambora. Opa. Não, mas calma lá, mano. Vamos, Coutitos. 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 Vamos, Coutitos. Tá bom. Não tem problema. A gente não vai perder nem tempo vendo o lance. A gente tá suave na nave. Ih. Uh, rapaz. Volta essa bola. Ih. Nossa. Coutinho. Quase que você leva o seu gol, hein, mano. Quase, Coutinho. Meu Deus do céu, irmão. Quase, Coutinho. Vamos. Vamos, cara. Pra cima deles, mano. Olha, o Messi. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, o Messi não. Nossa senhora. Uh. O Messi não, mano. O Messi. Não, não deixei o Messi livre, não, mano. O Messi em especial, não, mano. Cara, é um astro do futebol. Você vai deixar o cara livrinho, assim. Cara, eu tô tocando pra bola proponente, mano. Pera aí, velho. Pelo amor de Deus, irmão. Opa. Agora foi, agora foi, agora vai. Agora vai. Dizinho que agora vai, ó. Vamos, Coutinho. Era pra você ir na bola, cara. Não, era Paulinho isso aqui, mano. Confundi. Nossa, vamos, Coutinho. Aí, saiu o gol do Coutinho, pô. Tem que ter o gol do Coutinho, né, cara? Senão não é jogo do Brasil, pô. Tem que ter o gol do Coutinho. Isso aí, não. Se não tiver o gol do Coutinho, aí o jogo ia ser anulado, cara. Tem que ter o golzinho, ó lá. O cara tá no corpo pra caramba, pareceu, ó. Tocando aí pro inimigo. Coutinho finaliza esse E, mano. Acabou. Acabou, tá 5x1, mano. Você não fazer o quê, cara? Não fazer nada, tá 5x1, irmão. Começa, ele começou a abrir no placar e tal, né, mano. Aí a gente faz o quê? A gente faz uma armadilha. A gente faz uma armadilha, cara. Aí a gente pensa, ganhou do jogo. Aí vai lá e atropela. Deu, mano. É assim que tem que fazer, velho. Nada contra a Argentina, tá, família? Só porque é um clássico e foi um jogo que não rolou, infelizmente. Acontece, né, mano? Acabou o jogo e aqui eu vou finalizando o vídeo. Não se preocupem que vai ter mais vídeos de pés aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Avelhe em curto e compartilhe. Se inscreve no canal e ative as notificações. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.